Canal Relíquias Cristãs Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida Seja bem-vindo ao canal Relíquias Cristãs Nesse período de quarentena, onde o mundo enfrenta um mal invisível As portas dos templos foram fechados, mas a verdadeira igreja está em atividade Orando, evangelizando, se reunindo em casas, em montes E grandes coisas o Senhor está fazendo Aliado a tudo isso, pastores e cantores que têm viajado o mundo falando da palavra de Deus Mas que no momento estão com as suas agendas paralisadas Estão usando a internet e fazendo lives para ministrar e abençoar a vida dos internautas Agora compartilhamos um trecho de uma live abençoadora Onde o pastor Júnior Trovão, junto com o pastor Clebson Bandeira Falaram sobre o evangelismo como estilo de vida E o pastor Clebson Bandeira compartilhou um pouco da experiência que tem tido na sua missão de ganhar almas para Jesus Destacamos no trecho dessa live o testemunho do pastor Clebson Quando ele diz em um momento da sua vida que queria ser muito usado por Deus E comprou um caixão desafiando ao Senhor ou Deus o usasse ou que o matasse E também sua resposta à pergunta do pastor Júnior Trovão Sobre os lugares mais inusitados onde evangelizou Confira e seja impactado Amado, há um poder dentro de nós, pastor Trovão De todos que nos ouvem agora, ele explodiu o planeta Há um santo que está dentro de nós 1 João 4 e 4 Vós sois de Deus e maior o que estarem Vós do que o estado do mundo Tem que explodir Tem que explodir esse fogo Essa graça para ganhar almas Eu larguei a medicina Para ganhar alma Eu comecei a pregar e evangelizar Não dava alma, o povo não aceitava Jesus não Uma luta Eu botava carro de som assim que eu me converti E chamava um coxo cego paralítico Botava os paralíticos cegos dentro da igreja Não levantava um Ia fazer apelo e nada Aí eu tomei uma decisão radical O senhor, tu me dá um som para ganhar alma Ou me mata Me mata Porque eu preciso ganhar alma Aí eu fui Saí de um culto frustrado E fui na funerária aqui Uma hora eu vou contar esse testemunho com mais detalhe Fui na funerária lá Depois de um culto frustrado Daqueles cultos frustrados da gente E eu fui lá e cheguei Senhora, eu quero um caixão aqui Quero um caixão Aí qual é o caixão que isso aqui é? Me mostra Aí eu comecei a olhar os caixões Tinha caixão Com a santa Com a maçonaria Aqueles esquadros Não, eu quero Tem um caixão de crente aqui, senhora Eu quero um caixão de crente É um caixão de crente É uma pomba Bíblia Tem aí Lá no fundo Tem um Eu fui lá e achei lá Um caixão lá com uma pomba E uma bíblia Na frente Esse aqui, senhora Pode empacotar Que eu vou levar O caixão E aí na hora que eu começo A preencher o cheque Para ela Dizem Quem é o caixão, senhor? Para quem é? O caixão Não, senhora Esse caixão Empacota aí, por favor Que eu vou levar E para quem é o caixão? Eu disse Não Eu não queria dizer Para quem é o caixão E a mulher me apertando Se onde é que está A pessoa Está no ML Está no hospital Onde é que pega o defunto? Cadê? Senhora, o defunto É eu mesmo, senhora Eu sou o defunto Ai, meu Deus Ai, meu Deus A mulher A mulher desesperou Meu filho, não se mate Não, não Não querem me matar, não Minha senhora Ou Deus me usa Ou me mata Ou o senhor me dá O senhor para ganhar Eu vou me matar Eu vou levar o caixão Para casa agora Vou levar agora o caixão Senhor, não se mate Ela pegou Me levou para o escritório dela Ela pega lá um rosário Ela arranca o rosário Lá do escritório dela Maria cheia de graça Senhora, para de rezar Que eu sou crente, senhora Para com o negócio de rezar Eu sou crente Se eu não se... Não, eu não quero me matar Eu vou levar o caixão para casa E vou entrar para dentro do caixão Ou Deus me usa Ou me mata Se eu não se mate Senhora, eu não vou me matar Eu quero que Deus me use Ou me mate Mate que eu estou levando o caixão Para casa agora Rapaz, foi uma guerra Estambulando que ele me dá o caixão Eu estou aí comprando, senhora Está aqui o dinheiro Estou comprando o caixão E aí a mulher não Aí ela pega Deus usa em profecia A mulher Deus usa até as pedras Não é, pastor Trovão? Deus disse No tempo de Deus Eu vou te usar Eu vou te dar uma estratégia Para tu ganhar Alma no tempo de Deus Eu disse Deus usou ela Estou te preparando No deserto Eu não quis nem saber Aí a mulher Tu quer mesmo morrer? Não Eu quero ser usado por Deus Agora se Deus não vai me usar Me mate Aí ela pegou Leve o caixão É seu De presente Pode levar o caixão Leva E aí eu disse Está bem Obrigado, muito obrigado Eu pego Senhora Pede para o rapaz Que me ajudar a levar o caixão Não, leve você O caixão é seu Leve é seu Leve que é de presente Você não quer morrer Leve Senhora Eu vou levar um negócio Desse tamanho Para mim de casa Para dentro do carro É um palhozinho Que eu tinha Em 1998 Eu pego o caixão E levo Maior luta do mundo E boto lá atrás De um palhozinho Eu abri atrás No banco Ficou um pedaço Por lá de fora Eu botei um papel Para esconder lá E vou para casa Eu não era casado ainda Eu era solteiro Aí eu levo o caixão Para casa Atrás de um palhozinho Branco Palhozinho Do área 13 Não é pneuzinho careca? Eu vou Vou levando Para casa Aí eu chego em casa A casa lá Na parte de cima Eu pego o caixãozão Vou levando o caixão E para não bater na escada Para não acordar os velhinhos O pai e a mãe Daí na hora que eu levo Lá para o quarto Eu pego e abro E destravo Aquelas artes do caixão Tira a tampa Vermelhão Dentro do caixão Eu abri o caixão E botei os dois pés Dentro do caixão Botei Aí eu levanto as mãos Para o céu E digo Senhor Jesus Eu sou Zobili Grande Almeze Mude Paulo Para ganhar alma Essas bombas atômicas E eu meu pai Larguei a medicina Tudo para ganhar alma E o senhor Tem me feito passar Essa vergonha Que eu prego Não dá alma Não dá nada O senhor Não tem projeto De me usar Perdoa meus pecados E recebe o meu espírito Agora E me mata E o caixão Já está aqui Eu já estava com os dois pés Dentro do caixão Viu Os dois pés Já estava dentro do caixão É só Deus matar E a família Ainda nem tem trabalho De puxar De chamar a caixão Para a funerária Não Já estava Era pago Não paguei Porque a mulher Me deu de graça E aí na hora Que eu boto os pés Dentro Pastor Júnior Que eu peço Para Deus receber Meu espírito Que eu vou deitar Minha mãe Diretora do Signoração Mais de dez anos Ela acorda De madrugada Em línguas estranhas Ela vem correndo Lá pra cá E bate na porta Assim diz o Senhor Aí Jesus voltou à vida As mesmas palavras Que a mulher Lá da funerária Falou As mesmas palavras Né No meu tempo Eu te darei uma estratégia Para tu ganhar almas Que será um fenômeno Eu vou te usar Com graça Como estilo de vida Eu te usarei Em bares Em presídios Boates Dentro de avião Dentro de ônibus Onde tu fores Aí eu acreditei Porque foi o mesmo Que a mulher lá Falou da funerária E aí eu choro Tiro os pés de dentro Do caixão Ora Deus Pedindo perdão Aí daquele dia Pra cá Pastor Vem uma convicção Na minha vida De ser um ganhador De almas Daquele dia Aí eu pego E fecho o caixão E aí minha mãe Ela passou por cima Não viu nada Aí na hora que ela sai Ela topa Naquele caixão Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Se desesperou Uma mãe Vem um caixão Dentro de casa Imagina Deus O livro O filho da gente Botar um caixão Dentro de casa E aí Quando eu pego O caixão E levo De volta Pra funerária Quando eu chego lá A mulher Tava na porta Da funerária Aí já voltou Não quer morrer Não Não senhora Deus vai me usar Deus vai me usar Ou seja Foi como Jacó Lá no Val de Jabó Senhor Me dá Me abenço Se eu não te largo Então você que tá ouvindo Essa live aí agora Você tem que tomar Decisão na sua vida Mas você quer ser usado Por Deus Mas não toma posição Ou seja Todos nós Todos os ministérios A gente teve que tomar Uma decisão radical A gente decidiu Parar de pecar Vou parar de pecar Não vou mais pecar Não vou mais prostituir Não vou mais adulterar Não vou mais fumar droga Quem usava Não vou mais ouvir Música mundana Não vou mais mentir Não vou mais comprar Fiado e não pagar Ou seja Vou tomar um posicionamento De fé Aí naquele dia É que Deus Começa a nos usar Qual é o teu nome? Eu sou enganador Jacó Tu vai ser agora Israel Então pra quem quer ter Pastor Jintrovão A vida como estilo de vida Precisa tomar Esse posicionamento Em nome de Jesus E eu tomei o meu Comprei um caixão Mas não precisa o povo Comprar caixão não Mas você tem que Tomar um posicionamento Então Primeiro Pra as pessoas Entenderem Como Simplificando aqui Sintetizando Pra Deus te usar Da maneira Que te usa hoje O senhor teve que Fazer uma renúncia Muito grande Renunciou Sua vida Renunciou Até ser A sua Seu sonho Circular De repente Ser um médico Só abrir mão E depois No evangelho Também Tratou do seu caráter Da sua vida Pessoal Pra que seja Seja um vaso límpido Pra que Deus Possa usar E depois Quando se dedicou Se entregou O total Esperando Naquele desejo Que Deus ia lhe usar Quando o senhor Pensou Que Deus ia lhe usar E não usava Da maneira Que o senhor Devejava Até que o senhor Tomou uma decisão Radical E fez um teste Com Deus Falou O senhor me usa O senhor tira A minha vida E Deus Por sinal Falou através Da boca Da mulher Da funerária Usou sua mãe Na profecia Confirmando Que aquela Aquela mulher Havia dito Mesmo ela não Servindo a Deus Falou Através Da boca Da sua mãe Também Confirmou a palavra E Deus Lhe usou E Deus tem lhe usado Até os dias atuais Eu já disse isso Eu já vi de perto A maneira Como Deus lhe usa Onde Deus tem lhe usado Seja nos bares Seja nas ruas Onde chega Deus tem lhe usado Agora é interessante Seja Seja no cúbito Seja nas ruas Nas cruzadas Onde for o senhor Tente lhe usar Agora pastor Clef Qual foi o lugar Mais inusitado Que Deus Lhe usou Para ganhar uma alma Pastor teve muitos Inclusive Só ratificando Aquela A senhora Da funerária Que na época Ela era católica Acho que até Mimaco Bira Que ela estava Com o rosário Lá na mão Hoje é crente Viu Para a glória de Deus É a dona Irene Quando você vem aqui Imperatriz Outra vez Eu quero que o senhor Venha aqui esse ano De novo Para a gente Latar esse tempo Central aqui de glória Eu vou levar lá Na dona Irene Lá da funerária Já levei alguns amigos Lá Paixoneiro da Ceola Elias Torral Os companheiros Já foram lá Nessa funerária Lá Hoje é crente Não vamos comprar caixão Nós vamos ser arrebatados Agora Um lugar Inusitado Foram tantos Por exemplo Deus me usa O lugar da minha paixão Para pregar Eu vou já falar Daqui a pouquinho É o TI O TI de hospital Vou já explicar Agora um lugar Inusitado Foi uma boate Que eu estava Pregando Em Prainha Prainha Pará Eu terminei As três noites De cruzada Aí eu fui Deitar no hotel E aquele Pum Pum Aquele pancadão No meu pé do ouvido Daquele som Daquela boate Eu disse Senhor Eu quero dormir E a pancada Era muito forte Na boate Daí eu cheguei Para muitos jovens Ali Usando droga Na frente da boate Aquela Aquela pancada Já era Cerca de Um e meia da manhã Um e meia da madrugada Um e meia Aí Deus me deu uma graça Que quando eu chego Nos bares Ou num velório Ou em qualquer lugar Você tem que falar Com a autoridade Do lugar Tem que falar Com a autoridade Qual é a autoridade A autoridade É O dono da propriedade Quando vocês Por exemplo Cheguei lá Na boate Pedi para chamar O proprietário E o senhor proprietário Eu queria Fazer uma oração Da fé Inclusive a estratégia Que Deus me usou Falou lá Usando a mãe E a mulher Da funerária É isso aí Posso orar Por você Que apareceu Depois de quase 20 anos Depois Essa estratégia Posso orar Por você Essa que tem sido Inclusive nós vamos Estar lançando agora Na CGADB Em breve Estaremos indo lá Com o pastor Raul Que é o nosso presente Nacional de evangelismo Aí eu cheguei lá E na hora que eu chego O senhor queria fazer Uma oração da fé Aqui na boate Posso fazer uma oração da fé? Pode pastor Aí ele pega e me puxa Para dentro da boate Eu entro na boate Com aquele Aquele pancadão Terrível Dentro da boate Cachaçada Tudo E aí ele me coloca Lá no palco Da boate Quando eu chego No palco Da boate Eu pego E diz Pai do senhor Jesus Ele pega Me apresenta Aqui está um pastor E ali eu pego E em paz do senhor Jesus Todos pararam Eu quero fazer Uma oração da fé Para vocês Que a estratégia É Chegar e dizer Eu posso orar Por você Essa estratégia Porque se você Chega dizendo Eu queria pregar Para vocês aqui Uma palavra de Deus Não, não Deus vai pregar Lá na igreja Você está no bar Está na rua Está na feira Está na praça Em algum lugar Posso orar para você A pessoa recebe Ela pode estar Na maior pressa Ela para Mas se disser Eu posso pregar Para você Pregar Não, ele acha Que eu vou buzinar 20 minutos No pé do ouvido Ele não tem paciência não Mas se eu disser Eu posso Orar por você Todo mundo Quer oração Católico Espírita O macubeiro O budista Todo mundo Quer a oração Posso orar? Pode Levanta suas mãos Para a gente orar Vamos orar Cantando Diga assim Entra na minha casa Entra na minha E começa a cantar Aí já peça A banda Para tocar O tecladista O forrozeiro Vai cantando Todo mundo Aí eles Vamos Orar cantando Mas antes de eu orar Depois que canto Eu quero entregar Uma palavra Para vocês Posso entregar Para a pôr E aí já caiu na graça Dele Já cantou Já louvamos E ali a gente Prega a palavra Do Senhor Ministra Aí alguns erros Que algumas pessoas Tomam Pastor Juntro Bom Você que está ouvindo a live Que você precisa aprender O que você não pode fazer No evangelismo Pelo menos duas coisas Você não pode fazer no evangelismo Primeiro Não ataque a religião De ninguém Não ataque Não Ah eu sou católico Ah eu sou espírito Não 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 Faça igual Paulo lá em Atenas Faça igual Paulo Eu vejo que vocês são religiosos Mas eu queria pregar Sobre Esse Deus desconhecido Jesus Um pitbull está agarrado com osso O pitbull Ninguém vai arrancar um osso No pitbull Ele não largue Vai comer sua mão junto Bota um filézinho pra ele Um filé Que ele vai largar Filé menor Carne macia Que ele vai largar o osso Então apresente Jesus Foi isso que Paulo fez Ganhou até Dionísio Lá em Atenas Eu apresentei Jesus Fale de Jesus Não ataque a religião de ninguém Fale só de Jesus Você que está sendo gerado Um ganhador de alma Dentro de você Fale só de Jesus Não ataque a religião de ninguém Fale de Cristo E na hora de fazer o apelo Tem pessoas que fazem apelo Pai, Pai do céu Porque Quem ganhar uma saboeia Provérbios 11,30 Você chega pra pessoa E tem uns que dizem assim Tu não quer aceitar Jesus Cristo hoje não? Tu não quer não? Quer converter hoje não? Quer converter hoje não? Quer não? A pessoa vai dizer o que? Quero não Quero converter não Um apelo desse Quem é que converte? Seja agressivo Diga assim Vamos entregar a vida pra Jesus agora Diga eu quero Eu quero É assim que tem que dizer Tu não quer aceitar Jesus Cristo hoje não? Tu não quer? Pastor prega Sua camisa Irmão convide do lado aí A pessoa que está do seu lado Irmão do banco Traga ela pra Jesus Aí o irmão vai lá Cheio de vontade Mas sem sabedoria Tu não quer aceitar Jesus Cristo hoje não? Quer não? Hoje não? Tu não quer não? Hoje não? Quero não senhor Quero não Um apelo desse Então você chega e diz Não é Quem ganhar uma saboeia Pastor Trovão Isso faz muita diferença A maioria do povo faz apelo Tu não quer aceitar Jesus Cristo hoje não? Quer não? Hoje não? Quer não? Não, quer não Há uma guerra na mente dele O diabo está dizendo Vai não Tu não está preparado não O Espírito Santo Vai O cão Não Vai não É uma guerra Aí chega um crente Com uma proposta dessa Você tem que chegar pra ele e dizer Vamos entregar Jesus agora Seu Antônio Ferreira agora Vamos entregar a vida pra Jesus E que eu quero? Você tem que atacar a mente dele Eu quero Se ele disser Não rapaz Estou preparado hoje não Quero não Está preparado sim Hoje é o dia Hoje é o dia Tu está preparado E agora? Vamos pra Jesus agora É um ataque É igual o Messi O Cristiano Ronaldo Que pega a bola Tem que botar no gol Não pode nem acertar na trago É um atacante de Deus Tá Tem que botar na mira Né? Então Esse é o Evangelista Como estilo de vida Então o velório É outro lugar Depois na boate A gente pregou lá Foi Várias almas citaram Jesus Está até no meu Instagram lá Eu até botei um TBT esses dias Acho que foi ontem Que a equipe colocou Está lá entrando na boate Dentro dos velórios Na UTI Costa Trovão Eu vi uma frase De John Mackenzie Um missionário Do lado do rio Lossier Ele Fez uma oração Assim Essa oração Depois da A oração do Getsemane de Jesus Foi a A que mais mexeu comigo Ele orou Dizendo assim Senhor Lá na beira do rio Lossier John Mackenzie Leva-me a pregar No lugar mais escuro Da terra O lugar mais negro Do planeta Onde o teu nome Não foi anunciado Onde as trevas Dominam É pra lá Que eu quero pregar Ele ia pros púlpitos E via Cheio de obreiros Pastores Diálogos Muitos pregadores Muitos pregadores Não senhor Me leva a pregar Onde nunca Ninguém foi pregar Aí o senhor Mandou ele pra uma ilha Deserta da Índia Um lugar remoto Ele chega lá Ele e a esposa Vai com a estratégia De jejum De oração E gera um avivamento Naquele lugar Eu achei bonito Em oração Aí resolvi fazer também Eu disse senhor Leva-me a pregar No lugar mais escuro Da terra Aí as carnes Tremeram Eu disse mais Começando senhor Pela minha Jerusalém Por imperatriz Que essa oração É muito séria né Não é fácil fazer não né Pastor Turvão Não Com certeza Me leva a pregar No lugar mais escuro Da terra Né Mas vamos começar Aqui pela nossa Jerusalém Aí Deus me mostrou Eu orando Pela madrugada Não é porque ele é de madrugada Deus podia falar de manhã De tarde De noite Qualquer meio dia Mas nesse dia Foi de madrugada Aí ele me mostrou Assim Uns flashes Uma espécie de uma visão Três letras UTI UTI Aí bradou Dentro do meu quarto Aquela glória De Deus falando Ao meu coração UTI É o lugar mais escuro De uma cidade É o lugar mais escuro Tu não me impediu O lugar mais escuro Da terra E começando pela Jerusalém Aí eu corri Fui lá para o hospital Da minha cidade Quando eu cheguei lá Até levei o Samuel Mariano lá Os companheiros Quando eu vim aqui Eu costumo me levar lá E aí levei lá Acesso à UTI Cheguei lá E falei com a diretora Eu quero pregar aqui na UTI Aí eu cheguei lá Na hora que eu entro na UTI Aquele peso Aquele ambiente de morte Dentro da UTI A tempo não tinha entrado Um irmão lá Para orar Nada E eu começo Vou de leito a leito Orando dentro daquela UTI E Deus derrama a glória Dentro Orei Senhor Repreendo o espírito de morte Sai de dentro dessa UTI Agora Em nome de Jesus Sai agora Troca Senhor Os médicos Os enfermeiros Renova E hoje a UTI A maioria dos médicos E os enfermeiros São crentes E Deus me deu uma estratégia Que você que está ouvindo Você pode utilizar A pessoa que está em coma Em coma Ali ela está como morta Aí eu chego Eu oro na pessoa Em coma Em coma Aí o Senhor abre O subconsciente dela Eu prego o Evangelho Eu prego o Cristo E peço para ela repetir A oração da fé Repete com o seu coração Mas ela está semimorta Ela não está ouvindo nada Tem pessoas que estão na UTI Você pede para apertar o dedo Piscar o olho Dizer que quer Jesus De alguma forma Mas muito Está em coma Não tem como falar nada Eu peço para a pessoa repetir A oração E ela repete a oração Com o subconsciente E aí alguns enfermeiros Começaram A olhar para mim E rir Tipo chacotear Aqui do Maranhão Ela chama Mangá E aí Aí esse pastor está Perdendo tempo Pastor Bandeira Ela lembra Essa pessoa está em coma Isso não tem mais jeito Mas aí começou A acontecer uns fenômenos Os médicos me ligaram E diziam assim Pastor Por exemplo Leandro Um dos jovens Que estavam lá Ele Saiu do coma E ele saiu do coma E está sentado E vai receber alta Ele quer conhecer O pastor Que orou por ele Ele entregando a vida Para Jesus É na hora que eu volto lá E vou falar Com o jovem Aí Ô Amado Após o Senhor Jesus Que bom que você saiu do coma Você está firme Está crente Doutor Doutor É essa voz aqui Que eu ouvi É essa voz aqui Que eu ouvi Ou seja O espírito dele Estava desconectando já Ou indo para o inferno Quem sabe E aí eu Pela graça de Deus Preguei lá E ele saiu do coma Para a glória de Deus E vários outros casos Assim Outros morrem Deus leva Salvo Outros voltam Ou seja A minha paixão Lugar-se mais inusitado Glorioso Para mim É UTI É minha paixão Toda semana Eu estou lá Pela mesma vez Semana É a nossa paixão A UTI Pastor Pastor Clebson Bandeira Na verdade A sua fala É algo tão envolvente É algo tão poderoso De Deus Que emana nos seus lábios Que de fato As pessoas que estamos ouvindo Eu estou vendo as pessoas aqui comentando Está sendo a verdadeira aula O verdadeiro ensinamento Para a nossa vida A forma que Deus lhe usa Nos incentiva A também a ser um ganhador de almas A ser um ganhador de almas A pregar a Cristo Independente de onde nós estejamos Como é interessante Que Deus lhe falou Não é verdade Onde é o seu campo missionário O lugar mais obscuro da terra Deus lhe deu essa visão É interessante Aquele homem de Deus O Senhor mandou Mackenzie Deus mandou ele lá Para as ilhas O Senhor Deus mandou E as UTIs Mostrou a necessidade Das pessoas que tem ali Muitos vão para o inferno Até mesmo sem a opção De ouvir o Evangelho Ali dentro E há outros Como Felipe Deus mandou ele Ele foi a Samaria Pregou em Samaria Então A cada um Deus dá uma estratégia De pregar o Evangelho Aleluia O interessante pastor É que Felipe Na verdade Ele foi um homem também Escolhido Para cuidar dos órfãos Das riúvas E dos apóstolos Cuidarem a cerveja Da oração E da palavra Mas observa que Independente do cargo Que ele tinha O que impulsionou ele A ir a Samaria Além da ordem de Cristo Foi porque Mesmo antes De ele ser um diácono A Bíblia diz Que Paulo Pedro Diz o seguinte Escolhe Pois sete homens Cheio do seu Espírito Aleluia Cheio de sabedoria Cheio de fé O que as pessoas Precisam entender É que antes do cargo Vem a preparação Deus não pode Dar algo ao homem Sem o homem Estar preparado Para essa função Então Ele já era um homem Cheio do Espírito Santo Cheio de sabedoria Cheio de fé Então o que vai fazer Com que Deus Nos leve A lugares obscuros O que vai fazer A gente sentir As necessidades Das almas Das pessoas Que estão perdidas É verdadeiramente Uma vida cheia De fé Uma vida Pausada Na piedade No amor A Cristo As coisas sagradas E a necessidade Que temos E a sensibilidade De vermos Que as pessoas Estão carentes Estão precisando De fato de Jesus Às vezes Pastor Clébson O senhor está desenvolvendo Um trabalho aí Tremendo Em Imperatriz E aonde Deus te leva Às vezes nós queremos Olhar também Para outros lugares Outros países Afringidos E esquecemos Da nossa Jerusalém Que é onde nós moramos Quando na verdade A gente precisa entender Que o lugar O lugar do missionário O campo Do missionário É justamente Onde tem uma alma Sem Jesus O que seria Do lugar Se não tivesse as pessoas A África Só é a África Porque existe Pessoas A Guiné-Bissau Só é a Guiné-Bissau Porque existe É verdade Não é o lugar Em si Que faz ter A necessidade Mas são as pessoas Que se gera A necessidade Do evangelismo Porque o que seria A África Sem as pessoas Alguém diria Não, estou indo A África Mas não tem ninguém Para pregar Então o que faz As pessoas Irem lá pregar O evangelho São as pessoas Então as pessoas Que estão recebendo Essa aula De evangelismo Aqui Elas precisam entender Que o campo missionário Do missionário É aonde tem uma alma Sem Jesus É isso que a gente Precisa entender Aonde tem uma alma Que não tem Jesus Ali é o campo missionário dele Então independente Da onde seja Na igreja Independente Da onde seja Na rua No bar Aleluia Aonde o Senhor Te enviar Ali deve ser O que o campo missionário É ali Aleluia Deve pregar A palavra do Senhor Nosso Deus As pessoas Esquecem disso As pessoas Às vezes Estão dizendo Senhor Me envia a África Quando na verdade Na rua dela Tem uma boca de fumo Tem gente precisando De Jesus E a gente Fecha os olhos Com essas pessoas Que estão ali Na verdade A gente pode ir ali E pregar o evangelho Com autoridade Pregar o evangelho Com graça Pregar o evangelho Com sabedoria Com a graça de Deus O que vai fazer Deus nos enviar E fazer com que a gente É a nossa dedicação É saber que a gente Também somos salvos Porque a gente Não pode oferecer A ninguém O que nós não temos O próprio segundo Maior mandamento Da Bíblia É Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Se a gente Não experimentar Primeiro A graça de Deus A salvação De Jesus Jamais conseguiremos Transmitir isso O problema É que nós Não temos a certeza Que somos salvos Se nós Se nós não Sabermos quem somos Se nós não Sabermos o salvo Que nós somos Jamais pregaremos A salvação A alguém Jamais pregaremos Cristo vivo A alguém Se nós não temos Certeza Santa nossa salvação Como nós vamos Oferecer salvação Ao mundo Como nós vamos Pregar Cristo Ressurreto ao mundo Se nós não temos Certeza quem somos Se nós não temos Certeza para onde vamos Se nós não temos Certeza do poder De quem servimos Como nós vamos Pregar esse Cristo A humanidade Se nós não Sabermos Se nós não Mudamos Primeiro Do nosso caráter Jamais Pregaremos Cristo A essa humanidade Perdida Se nós não Entendermos O propósito Às vezes Pastor Cleveson Às vezes Nós não Entendemos Às vezes A gente Não entendemos O propósito De Deus Na vida de alguém É certo Que da maneira Que Deus te usa Talvez não vai usar Todos Mas cada um Tem uma missão Cada um Tem um propósito Cada um Tem a maneira De Deus usá-lo Eu me lembro Quando um dos missionários Da Argentina Por muitas vezes Ele fez a obra De Deus Por mais de 30 anos E quando ele disse A sua esposa Dizendo Filha Eu já estou Há 30 anos Na obra Já tem cerca De dois anos Que eu estou Em casa E agora Nesta noite Deus me deu Um sonho Em que ele Me mandou A suécia Para ganhar Um casal Para ele E a esposa Dizendo Filho Você restriu A missão Você ama A missão A sua vida É a missão E agora No final Da sua vida Em que você Deveria estar Em casa Comigo Você diz Que Deus Me deu Mais um sonho Deus me deu Mais uma visão Filho Quem sabe É que porque Você pensa demais Você só vive Exalando Missão Então quem sabe Foi a multidão De pensamentos Que lhe trouxe O sonho Deus não vai Me tirar Mais uma vez De perto de mim Para que você Vai a Suécia Aleluia Deixar você Viver comigo Mais um tempo Da sua vida Pastor Clebson Aquele homem É muito sábio Mesmo ele Com 86 anos De idade Ele entendeu Que se ele E a esposa dele É uma só Ele disse Filha Está bem Talvez Pode ter sido A minha mente Então Eu vou deixar Queto Deve ser porque Eu penso muito Em missão Sabe o que Aquele homem De Deus fez Pastor Clebson Ele parou Aquela noite Dobrou o joelho Como todas as vezes Ele faz E ele disse o seguinte Ele disse Deus Se tu és o Deus Da minha esposa E tu és o meu Deus Eu casei com ela E nós não somos dois Nós somos só Ele disse Deus Assim como tu falaste Comigo nessa madrugada Tu não é Deus De confusão Fala com a minha esposa Fala ao coração dela E ele foi descansar Em Deus A esposa tinha dito Que não foi Deus Que falou com ele A esposa tinha dito Pra ele Que foi De tanto ele pensar Em missão Ele estava sonhando Com missão E que Deus Não iria tirar ele De perto dela Mais uma vez Então Naquela noite Deus deu o sonho Pra mulher dele E no sonho Que Deus deu Pra aquela mulher Ela via milhões De pessoas Caindo no abismo E ela gritava Dizendo Moço Cuidado que você vai cair Ninguém ouvia A última pessoa Era um adolescente E ela gritou Pra aquele adolescente Dizendo Cuidado Porque você vai cair E ela disse Cuidado porque você vai cair E aquele moço Não ouviu E todos Caíam dentro Daquele abismo Quando Ela foi ver Aonde aquelas centenas De pessoas Haviam caído Ela olhou Para baixo E viu que todos Tinha caído Exceto um jovem Quando de repente Ela viu um jovem Segurado Pelaquele galho Que se fixa Nas rochas Quem já viu Pode saber Do que eu estou falando Vários galhos Que nascem na rocha E aquele jovem Que havia caído No abismo Antes de cair E segurou Naquele galho E aquele olhou Quando viu aquela moça Aquela senhora Olhando para baixo Ele gritou Senhora Me ajude E estenda a mão E quando ela estendeu a mão A mão dela Não conseguia pegar Aquele jovem E ele foi o único jovem Que não havia ainda Caído no abismo Quando de repente Ele olhou para ela E disse Senhora Me ajude Não deixe eu cair Quando de repente Aquela moça Estendeu as mãos E viu que não dava Para pegar aquele jovem Aquela mulher Olhou para cima E disse Deus Não permita Que esse jovem Caia no abismo Como demais A história diz O testemunho diz Que uma voz Ecoou do céu E gritou Daquele alto céu E disse Uma voz potente Poderosa Deus gritou E disse Minha serva Não só Este moço Eu vou deixar cair Como aqueles outros Eu também vou livrar Se tu entregares O meu jânio Mais uma vez Para a obra Que eu vos tenho chamado Aquela mulher Acordou Daquele sonho Acordou De manhã Aleluia Ele foi chamando O seu marido E disse Meu filho Deus também Falou comigo E você Não vai na Suesta Sozinho Porque dessa vez Eu vou contigo E vou ganhar Aquele casal Para o Senhor Aleluia 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 Abra, abra, abra. Abra, abra, abra. Não abra, 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 abra. Agora, abra, abra, abra. Tu não se prepare porque antes a chamada veio o preparo. Lembra da distribuição dos tons e dos talentos? Jesus disse a um, o Senhor deu um, a outro o Senhor deu dois, a outro o Senhor deu cinco, com um detalhe, ele deu a cada um, conforme o preparo que já existia, o texto disse, cada um, ele deu a sua capacidade, ou seja, se prepara, continue se preparando, porque o Senhor vai investir em você, então creia, você vai pregar, seja na rua, nos púlpitos, olha pra mim, quem quer pregar o evangelho, quem quer ser um ganhador de alma, ser apenas um pregador do altar, ele é muito limitado, ele de fato não quer ser um ganhador de almas, ele talvez queira apenas ter um ministério, pra mostrar que ele também prega, não, mas um ganhador de almas, o púlpito dele, é aonde tem uma alma sem Jesus, ali é o seu altar, ali é o seu público, é ali que ele deve pregar, é ali que ele deve falar de Jesus, é ali que ele deve ganhar as pessoas a Cristo, é ali que ele deve anunciar a Jesus, aleluia, 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 eu me lembro que o Senhor um dia contou pra mim, que Deus te usou no aeroporto, o Senhor disse, dá um grito, não foi nessa maneira, o Senhor te usou dentro de um aeroporto, não foi mais ou menos assim, numa fila, e o Senhor mandou que você gritasse, foi isso? Oh meu amigo, foi o maior desafio da minha vida, da minha história, porque eu já preguei dentro de boates, dentro de velórios, já preguei em feiras, shoppers, bares, tudo quanto é lugar que você possa imaginar, mas não existe um desafio maior, lugar mais difícil do mundo pra se pregar do que dentro do aeroporto, pra mim não tem mais difícil ir dentro de um avião, porque eu já preguei dentro de trem, dentro de ônibus, já em carroça, em lombo de jumento, em cavalo, em tudo que você puder imaginar, nesse sertão nosso aqui do Nordeste, dentro do mato, em garim, dentro de barco, agora dentro de aeroporto, tem assim um principado, tem um peso ali dentro, eu estava lendo um livro de T.L. Osbaum, chamando Ganhando Almas, eu quero recomendar esse livro pra todos vocês que desejam ser ganhador de almas, T.L. Osbaum, Ganhando Almas, Ganhando Almas lá fora, onde os pecadores estão, eu estava lendo esse livro, eu estava numa escala em Brasília, pra pegar o voo pra Cuiabá, e aí quando eu estou lá na fila do aeroporto, aquelas três filas, fila de prioridade, aquela do meio e a outra, aí eu estava lá, lá mais pra ponta de trás, que eu estava lendo o livro, eu deixei pra ir por último, é só entrar, aí na hora que eu estou lá, eu vou pra fila, aí o Espírito Santo me diz, tu tens me pedindo que eu tenha um número meio ousado de almas pra gente, um número grandioso, não é que seja grandioso, que tem seis bilhões de almas pra gente ganhar no mundo, então não é um número exagerado, é um número grandioso, pra glória de Deus, eu disse, eu vou provar que tua coragem agora, se tu és o homem de, eu não uso covardes, eu não uso covarde, Deus falou comigo dentro do aeroporto, eu não uso covarde, eu uso o homem de coragem, e tu já fez a prova lá no caixão, que queria ser usado, quando dizia, o senhor me usa ou me mata, tu provou que quer ser usado, tu me provou lá no caixão, que quer ser usado, que muitos falam, o senhor, ou me usa ou me mata, agora que ele veio comprar o caixão e entrar pra dentro, esse é o desafio, quem me mata, me usa, pode sair daqui e pra cá, agora eu ver o bicho um aberto e entrar pra dentro, é que é o desafio, né? Eu provei pra Deus que tinha desejo, agora faltava provar que tinha coragem, é porque só desejo adianta, desejo eu provei, agora coragem, aí lá na filha do aeroporto, aí Deus me diz, dá um grito aí agora, lá na ponta, e aquele pessoal de aeroporto de Brasília, tudo de maleta, executivo, doutor, empreendedor, aquela situação que a gente sabe, aquela friezão no mundo, aquele peso, aí Deus diz, dá um grito aí, e prega o evangelho aqui dentro, não, Jesus, aqui não, não aqui dentro do aeroporto, não, me bota em qualquer lugar, não, é aqui dentro, prova que tu tem coragem, desejo que tu já provou no caixão, agora quer ver a coragem aqui dentro, pastor Júnior Truvão, eu não nego o fogo, não, eu não sou muito medroso, não, mas ali o coração faltou, foi sair pela boca, e eu ali me retrucando, e o coração acelerado, e o Espírito Santo prega aqui dentro do aeroporto, prega pra essa fila aqui do aeroporto, lá em Brasília, e eu ali, o coração agitado, eu já senti nervoso, já senti, temor, tremou, e te prega de vez em quando em conversão, se congresso em vários lugares, e tem lugar que dá-se mais umas tremidas, né, principalmente quando você está começando, e aí eu ali, aí a coisa não ia, e eu tentando ir, e o Jesus prega, cadê tua coragem, tu não é macho, não é, tu tem coragem ou não, porque desejo eu sei que tu tem, e o negócio ali, aí a primeira fila da prioridade começou a andar, e a mulher falando lá, no fone do aeroporto, agora não tinha mais como falar, que o grito da mulher falando lá, e a fila andando, e eu, meu Deus, aí eu perdi a primeira fila, a primeira fila entrou, e nada dá coragem de chegar, aí veio a segunda fila, meu pai do céu, aí restou a minha, a minha era a maior, e aí de repente eu lembrei de Pedro, Pedro pulando de cima do barco, Pedro pulou, e arriscou, ao ponto de morrer, eu disse, Jesus, e agora? Nem que eu morra aqui, mas eu vou dar um grito aqui agora, aí eu peguei, e disse, vai lá, Espírito Santo, e agora? Aí eu peguei tudo que tinha, por isso, pastor Júnior, para os irmãos que estão nos ouvindo agora, Deus, para usar mesmo o homem, na sua excelência, e gente assim, muito ajuizado, muito controlado, Deus usa doido, doido, Deus usa doido, gente meio sem juízo, e a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para todo aquele que crê, né? E nós somos salvos pela loucura do evangelho, pela loucura, pastor Júnior, foi a maior loucura da minha vida, na fila do aeroporto, cheio de gente, eu peguei de repente, é agora, é agora, porque eu já tinha perdido a primeira fila, e já estava perdendo a segunda, só restava a minha, e Deus me disse, tu quer algo, tu quer ser usado mesmo na excelência? Vou de prova agora, tua coragem, foi o lugar mais difícil da minha vida para me evangelizar, o mais difícil da minha vida, uma vez eu dei um grito dentro do avião, lá dentro do avião, eu estava saindo até do Camboriú faz muitos anos, mas lá dentro, eu estava lá dentro, eu dei um grito lá, preguei, que também foi difícil, agora essa da fila eu nunca vi igual, aí de repente eu estou lá, e o coração acelerado, e a filona comprida, aquela friazão, né, de aeroporto, lá em Brasília, aí de repente, eu peguei a Bíblia, e agora, e agora? Aí eu me inspirei em Pedro, pulando de dentro do barco, e agora? E agora? E agora? Vou saltar agora do barco, vou pular agora? E agora? E o coração... Aí de repente, eu... Meus amados, a paz do Senhor Jesus! A paz do Senhor! Eu sou pastor, eu quero entregar uma palavra para vocês, posso orar para vocês, eu preguei o seu projeto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele está voltando para buscar a sua igreja, terremoto, maremoto, pai contra filho, filho contra pai, tudo que está acontecendo, e a volta com Jesus! E vocês precisam se arrepender, não é que eu peguei, que eu solto a língua, e o Espírito Santo me tomou, é igual o Davi quando soltou a pedra do Golias, né, e Pedro pulou, e eu tenho no meu entendimento, eu tenho no meu entendimento, que Jesus escolheu Pedro, isso no meu entendimento, naquele dia eu tive uma revelação, naquele dia foi Jesus escolheu a Pedro, escolheu para ganhar aquelas 3 mil almas, lá no cenáculo, 3 mil almas, foi no dia que Pedro pulou do barco, no meu entendimento, quando ele saltou do barco, aquela coragem, se és tu Senhor, eu vou caminhar contigo, eu vou por cima do barco agora, disse cabra é mágico, se cabra tem coragem, tem coragem Pedro, ele que eu vou usar em atos dois, para ganhar 3 mil almas, e a sombra dele vai curar os enfermos, os outros tem que passar óleo na cabeça, tem que melar óleo, tem que botar a mão, Pedro não, o Pedrão vai só passar, e a sombra dele vai curar, só vai curar, aquela loucura de Pedro saltar, aí na hora que eu saltei do barco, que eu gritei dentro do posto, que eu preguei, vamos todo mundo arrepender dos pecados, levantar a mão, uns pouquinho levantaram a mão assim, só na altura do ombro um pouco mais, e aí levei o povo arrepender dos pecados, e eles oraram baixinho, não teve mais aquele fome de igreja dada, mas aí eles oraram e aceitaram Jesus, e eu na hora que eu terminei de entrar, aí a moça chamou para entrar, foi a maior prova da minha vida, de coragem foi essa, de desejo foi a do caixão, agora essa do aeroporto, falta eu sair pela fora, para fora o coração. E aí